É o seguinte, mano, o Vini ainda não chegou, tá ligado? Ele tá atrasado. E o que eu pensei nesse exato momento? E, mano, todo mundo aqui vai ignorar ele. Mas ele acabou de chegar, olha o barulho do carro dele. Olha o barulho do carro do bicho. Esse barulho dá pra ouvir de longe, ó. Rapaz, cheguei no dia certo, então. Olha, eu cheguei aqui, ó. Esse babo entra. Não, babo entra, babo entra. E, meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. É que, mano, no canal do Lada Hornet é o seguinte, rapaziada. Hoje, amor, gente, segura aqui, mano, porque hoje, rapaziada, o meu plano é causar, rapaziada, o mais verdadeiro ciúmes naquele Vini Dentus, tá ligado? É isso aí mesmo, rapaziada. Hoje é minha irmãzinha, tá aqui em casa. E, mano, eles vão comer cachorro quente, os moleques chegam aqui. Daqui a pouco, mano, vai ter uma festinha aqui em casa, tá ligado? Que é voo? Adinha. Adinha. Mas de boa. Guaraná e suquinho. Demorou? Demorou? Tá certo? Tá certo? É o seguinte, mano, o Vini, ele ainda não chegou, tá ligado? Ele tá atrasado. E o que eu pensei nesse exato momento? E, mano, todo mundo aqui ignorar ele. Sabe que eu sou a Lafralha. Não, você sabe que eu sou a Lafralha aqui. Tá querendo pegar minha irmã. E eu tô louquinho pra dar um burro naquele dente de cavalo dele, tá ligado? Louco, louco. Então é o seguinte, na hora que ele chegar aqui, mano, ninguém conversa com ele. O plano é ninguém conversar com o Vini, rapaziada. O Vini vai ficar excluído no rolê, ele vai chegar aqui, vai ficar olhando pelos cantos. Tá certo. Vai tentar se enturmar, vai falar com você, Ana Júlia. Não fala com ele que esse moleque é safado, tá bom? É safado, hein? Ó, eu disse assim, não dá moral pra ele. Não. Ó, você joga ele pra cana. Joga pro canto. Ele quer ver isso. Até hoje. Aí depois que ele for pras meninas, se ele quer conversar, ele vai trocar ideia com você esse. Mano, você não dá moral pro bicho, tá ligado? Ignora. Tipo, não fala com ele, tá ligado? Você vai catar e, mano, ignorar. Vamos ver qual que vai ser a reação dele. Se ele vai ficar aí, se ele vai lá pra dentro, não sei. Se ele vai ficar puto ou se ele vai ficar querendo trocar ideia. Eu acho, na minha cabeça, que o vídeo vai ficar enciumado, com ciúmes, porque vai ter meninos aqui em casa. Só tem Ana Júlia aqui de menino. É, é, é. Aí eu acho que ele vai ficar meio assim, filmado, vai ficar bravo. Desse jeito que eu quero pegar. Já ignorando ele, vai ficar pior ainda. Ó, e eu já percebi que quando eu tô, ele não fica de graça. É. Ele tem medo, tá ligado? Porque se eu pego ele pelo braço aqui, eu dou um muro aqui dentro de cavalo dele. Vai ver isso, cara. É o seguinte, eu acho que eu vou ficar ali pra trás daquela porta ou dentro do banheiro. Não sei, senão fica pra aqui, né? Isso. Na hora que ele chegar, eu vou estar ali atrás, então, e eu quero ver qual que vai ser. Vai ser a reação dele. Então é isso, vocês entenderam? Mô, bora se esconder, então. Vamos. E assim que, ó, pode ir fazendo um lanche, come cachorro quente e bagulho louco. Ó, não conversa com ele, não conversa com o Vini, não conversa com o Vini, então, de cavalo, não conversa. Ó, Betinho, tá ligado? Não conversa com o bicho. Ó, Letícia, pula nas costas dele, deixa o bicho bravo, porque, ó, não zela ela. Pode. Mas não é se aproveitar também, não, da situação, seus vagabundos. Pedrinho, confio no seu, pai. Tá ligado, né? Não fala com o Dentão. Não fala com o Dentão. É isso, gente. Vou ficar lá pra dentro, aí vocês comem o bagulho, e eu vou esperar o bicho chegar, e na hora que ele chegar, eu corro aqui pra trás. O bicho é pior. Morzinho, vem. Vem, vem. Vem, cachorro, vem. Rapaziada, a Nath queria fazer um lanchinho, mas ele acabou de chegar, olha o barulho do carro dele. Olha o barulho do carro do bicho. Esse barulho dá pra ouvir de longe, ó. Ó, parou na calçada dos outros, é folgado esse moleque, hein? Moleque folgado. Olha, vai bater na ar, eu, idiota. Olha esse dentro do... Vamos lá pra trás, mano, vai. Vem, amor. Ô, pai, abra pra ele. Ô, deixa eu falar, ele chegou, mano. Vocês estão comendo já? Chegou. Eu ia lá. Tá. Fica comendo aí, ignora o bicho, tá? Meu pai tá abrindo o portão pra ele. Morzinho, vai, vamos. Vamos ficar aqui, ó. Ô, cachorro. Ah, que cachorrinho lindo, você tá abrindo aqui. Você tá... Você tá aqui, né, Nathinho? Caramelo, você fica quieto, hein? Gente, eu vou fechar aqui. Ai, a gente tá... O negócio tá travado, vamos ficar abaixado aqui. Chegou, chegou. Chegou, chegou. Rapaz, cheguei no dia certo. Ó, meu reflírio, caralho. Ô, velho, você é da minha mana? Nossa, agora de novo. Ô, Toma. Ô, eu também quero mais um pouquinho de foto. Ô, eu tô fazendo isso. Trim de 10. O que é o pão, velho? Ô, eu tô com o pão. Ô, eu tô com o pão. Ah, meu. Tá, Vitor, me desiste. Ô, cheguei. Existe, olha. Tá, 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 tá. Ô, vintezeiro. Oi, paco rei. Paco rei. Ele fala desconexão, não, tá, né? Existe, ó. Ah, velho, não. Ô, vintezeiro, biquitinho. Oi, eu cheguei. Paco rei. Paco rei. Ele fala desconexão de Matajete? Eu tô falandochudo. É, dois pontos por um minuto. Ele vacana em 30 segundos? Não. Dois minutos. Cada um minuto. Oi, Chão. Quin cortou? Dois pontos? Pacoari, criou, criou, criou. R$0. Matajete aUR. Matajete aUR. Petitinho da casa. É com o teseiro. Olha, atinal deitting. Ah, matajete aUR. Gente, eu cheguei aqui, ó, perfeito, esse bagulho aí, não bagulho, bagulho, consegui. Esse é o mais engraçado. Pode conversar, dá oi pra mim, que eu cheguei, não sei se você está vendo aqui, ó. Para, para, mano. Eu quero que me peguei metade comigo. O que você está comendo mais comigo? Você está tirando outro lado, né? Sou me into. O que eu vou dormir? Sai fora, vitinho! O que é isso? Olha a sua. Está comendo. Você está comendo com cinco pôs. E agora está comendo mais doida. E agora está com cinco pôs. Não tirem que vai, não vai deixar a festa. É, não, você vai falar, você vai falar. Na verdade, é que ele não gosta do água na vara. Vai com a sua espuma! 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 Tira! Tira! Tô passeando! Amor, o que você tava passando? Ah? Mentira! 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 Não vai ter nada! Ele vai até chegar! Ih! Ele tá tirando, tio! Tá chapando! Ih! Ninguém fala comigo! Da hora que eu cheguei, tô falando das parede aqui! Ó! Man! Man! Olha isso! Tem que comer! Tem que comer! Ó foda, rapazela! Meu pai é bonzinho! Meu pai é muito bonzinho! Eu devia ter combinado com meu pai também! Eu tô falando sozinho! Tô comido, vai, vai, vai! Eu tô sozinha! Não tava sozinho! Tá comendo, aí vai, vai, vai... Ent mehr, tio! Tá tranquilo, irmão! Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Você tá vendo aqui? Ou não? Faz aquela coisa dos outros Tá doendo? Nossa, que louco! Nossa, que bonito! Ó, mas agora é sério Eu me dei uma sensação Que porra! Tinha os filhos Mano, é muito bom Eu não pensei que o Vini tivesse 2 anos Não, sim Não, vamos começar Eu não quero o Vini, mas eu não quero o Vini Eu não quero o Vini Tá com o olho e sai Tá com o olho e sai Ah, tá com o olho e sai O nome gerente, né? Vocês estão me deixando coisas também O que é isso, mano? Nossa, o próximo esposa O próximo esposa O que é que tá maneiro? Isso daí, não é? É, mentiu O processo é lenda É, mentiu É, mentiu É, mentiu Parece que tá todo mundo conversando É, mentiu É, mentiu É, mentiu É, mentiu É, mentiu É, mentiu Mano Mano, ele foi embora Mano Ele foi embora Gente Eu tô com uma dó do Vini Vocês não tem mais não Ele foi embora Ele foi embora? Ele foi embora Foi? Mano, eu juro Ele foi embora A baseadinha é o seguinte, mano Desde a intuição Foi embora Mano, ele foi confiou de nada Não, eu não consegui ouvir nada Parece que tá todo mundo conversando com ele Junto Não, eu não consegui dar uma hora Ele deu Mentira Sério, é você? Ele deu um tom Estourou tudo Você já lançou? Vem aqui Mentira Ele deu um mundo Mentira Ele pegou uma cabeça E pediu tipo Fala 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 Eu não entendi, cara Eu não entendi Uma hora o Alex conversando E depois o Alex faz um bração Ele se lavou toda brincadeira Ele te chamou E eu sei que você não consegue ser bonzinho Não, ele é Não, é É, você não consegue ser chato Aí ele ficou conversando com o pai Falei, quer ver que agora ele vai se enfiar? Primeiro ele vai ficar conversando com o meu pai E tal, tal, tal Aí eu vi meu pai conversando Falei, nossa, mano Ele vai ficar aqui Jorge, alô, tio, você tá louco? Ninguém tá falando, tio Coitada, deu muito bom, rapaziada Muito, muito bom Ó, o Vini aqui Aí ele foi esticar a mão pra me abraçar Isso aqui É o Vini Eu sou o Vini, vai Vai, me abraça Mentira que você fez isso Coloca o replay, editor Mano do céu Tita, pega o celular E manda mensagem pra ele Você quer que eu falo o que? Fala assim, ué, mano Por que você foi embora? Tipo Tá ligado? Pra ver que ele vai falar Ué, Vini Por que você foi embora? Não fez sentido nenhum, ué Assim, assim, assim Ai, meu Deus do céu Ai, você é maldoso Mano, foi muito bom Mano, foi muito bom E vocês tão comendo de verdade mesmo Os cara tá... Tá tipo... Os cara tá... Olha... Comendo muito Ô, mas como que foi? Ideia, fala Comendo muito Mentira Ele tá comendo você mesmo? Nossa, manchou suas costas Ela ficou brava Ela ficou brava Ela também Era um gelo Cara, gelo Ele... Ele... Ele queria me abraçar e eu... Não Você ficou com dó a nada aqui Eu vou dar um murro naquele dentuço Mano E a Nica que ficou chorando lá dentro? Ô, meu... Meu caramelinho Você quer comer um pãozinho do pai? Mano, então é isso Vê se ele respondeu, Letícia Para de comer, menina Vê o menino que foi embora Não sei Ah Não, amigo, obrigada Aqui, achei Amor, então você vai comer? Amor, eu queria comer lá antes dele chegar Mas ele chegou bem da hora Vai esconder, deve estar bravo Mentira Ei Oi, Vinho Por que você não vai embora? Não, não tô zoando não, porque você foi embora Você só pode estar zoando com a minha cara Todo mundo tava conversando com você E por que você foi embora? Ah Tá bom, calma Eu não tava conversando comigo Eu tava conversando assim Ah, então tá bom, então Tchau Desliga Mano, ele deve estar muito bravo Vamos ver se ele vai mandar áudio agora Quero ver o áudio dele Quero ver que ele... Brabo Mano, vamos ver Ei, amor, o lanchinho tá gostoso? Amor, que beleza? Mano, eu queria estar muito aqui vendo a reação dele, mano Se ele ficou bravo Eu fiquei lá dentro e não consegui ver nada Se ele começou a falar muito Eu não entendia nada Parecia que você tava tudo conversando com ele Na minha cabeça eu falei Nossa, mano Esse cara tá conversando com o Vini, mano Não era pra conversar com o Vini Aí meu pai chegou Eu falei Agora ferrou Agora ferrou Agora já era Tá aí o tio do Nara Seu abração? Olha meu braço aí Eu buguei Eu na hora fiquei meio bugado Vocês, amor? Em braço? Não Amor Mano, a hora que eu vi seu pai Ai, Vini, o que foi? Gente, vocês tão sentindo Essa vibração que eu tinha Você viu isso? Eu não vi Ele falou Tem uma assombração aqui O que é isso? Acabou de mandar, rapaziada Vamos ver, vamos ver, vamos ver Paz Sai daqui de casa Fui aí na sua casa Com todos os seus amigos Uma que eu nem sabia Que tava toda essa rede de gente aí Uma que você ficou de garração Eita Eita Amor de Deus, velho Agora me ignorando igual uns bestas Fiquei falando sozinho Fiquei falando com as paredes Oxi Oxi Tá mandando outro Bicho tá pistola, mano Vocês mitou, rapaziada Olha Mitou Mitou Mitou, pai Mitou muito Juro E o meu pai apareceu de paraquedas no meio da coisa Conversou com todo mundo Cadê? Não mandou mais nada? Não Eu acho que ele tá brabo, hein? Também acho Boa sorte Nem fala que é brincadeira, hein? Amém Rapaziada, eu vou deixando esse videozão por aqui Se você gostou, mano Deixa muito like Não Não é por... Por que? Não, porque não Problema é dele Problema é dele Dentusso não tem vez aqui Bom, então é isso Valeu, falou e fui